Quem vira bandida, dança e rebola, faz um quadradinho e pensa que me provoca Quem vira bandida, faz um quadradinho Quem vira bandida, faz um quadradinho Ela passou, me pinotizou De vestido curto, mas que tamanho de popô Ela passou, me pinotizou De vestido curto, mas que tamanho de popô Mas antigamente, eu andava a pé Não me dava bola, que ousa nessa mulher O mundo girou, o mundo rodou Queria lavar bola, hoje me chama de amor Mas hoje eu tô mudado, já não quero mais Só porque eu tô chique, ela quer correr atrás Quem vira bandida, dança e rebola, faz um quadradinho e pensa que me provoca Vai, quem vira bandida, dança e rebola, faz um quadradinho e pensa que me provoca Vai, se ela vai. Ela desce, desce, desce Ela sobe, 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 sobe Tenta me seduzir, em cima do camarote Ela desce, desce, desce Ela sobe, sobe, sobe Tenta me seduzir, em cima do camarote Faz o quadradinho e pensa que me provoca A história mudou de cair de motão A piridado na quebrada com MC Lucão Na vibe de patrão, tipo a sua visão Novinha que me esnobava, que é meu coração Mas não vai ter não, ó Crime na bandida, dança e rebola Faz o quadradinho e pensa que me provoca Crime na bandida, dança e rebola Faz o quadradinho e pensa que me provoca É isso, Jay Mago, parece que é meu coração Mas só que não, parceiro, tamo junto Família DJ Produções É isso, Jay Mago, parece que é meu coração